Gente, aqui vamos falar dois holocistas mais rápidos do mundo Nos filmes, nos gibis da série Flash fica aqui numa batalha contra o Sonic Dois holocistas mais rápidos nos gibis, nas séries Agora vamos ver quem ganharia numa batalha, né? Como que no Gibi, em todas as séries, o Sonic perderia pro Flash numa corrida Mas numa luta, será que ele ganha? Então estamos aqui no Batalha Morta, a Batalha de Titãs Vamos perguntar agora, quem desses dois heróis foi ganhando uma porradaria? Então, vamos aqui, galera, pra mais um vídeo de Batalha de Titãs Então, todo mundo reunido aí pra assistir quem ganha Então estamos a falar dos poderes eles Poderes e Táticas Gente, os poderes eles são a mesma coisa É tipo... É... Eles tem velocidade? Sim O Sonic tem Super Pulo? Sim O Flash tem velocidade da luz? Sim O Sonic tem velocidade da luz? Sim O Flash, ele... Ele consegue atravessar o corpo de toda... Um monte de pessoas? Sim O Sonic consegue... É... Virar... Voar? Sim O Flash consegue fazer... É... Tem apestade? Sim Então temos os poderes eles Agora vamos ver pra fraqueza A fraqueza do Flash É meio complicada de dizer, né? É o... Porque o Flash, ele fica sozinho em casa Então, ele não gosta de ficar sozinho Essa é a fraqueza dele E o Sonic é a garra longa Que ele perdeu ela lá no filme do Sonic No Sonic lá, o filme Que triste, né? Então, vamos lá pra batalha Então, gente Vocês estão preparados pra ver quem ganha? Então 3 2 1 Comente aí nos comentários E deixa o like Quem você acha que ganha? E eu bora Textos Esc費 Agora equals 小雨 faltan K o SM graphical o o o o o o o Vai! You're too slow. I don't do slow. Too easy. You're late. You're too slow. Yeah! Go! 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 No! Run in circles around you. Now I'll show you. Supersonic style. I'll show you. Tchau! O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Supersonic style E aí 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 Well, that was surreal Let's end this quick You won't know what hit you I'm that fast Isso aí, gente O Sonic ganha no Flash Então espero que vocês gostaram do vídeo E deixa o like, se inscreva no canal, se não for inscrito E tchau E espero que vocês tenham gostado Porque mesmo O Flash sendo govarde O Flash ganharia sim do Sonic Rapidão No estalar de veganos Mesmo o Flash dando moleza O Sonic perderia mesmo Então, tchau